Bom dia galera, como vai vocês? Galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, anual novamente aqui na produção de mais um vídeo para vocês. Galera, para quem está aqui pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, acione o sininho de notificações e deixe seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Galera, dando continuidade à obra, como vocês já viram nos vídeos anteriores, quase tudo peivado, tudo tomando forma, galera, fazendo quase todos os cortes, falta pouco, corte aqui, aqui já foi feito o corte, aqui já foi borado, galera, agora só está faltando colocar a bora, uma bora, o pessoal fala bora branca, é uma bora mais clara, que vai duas bora aqui, essa negra e uma mais clara. aqui pouca coisa faltando, pessoal aqui numa resenha, já está puxando terreno, ficando top. Ali, como vocês já sabem, vai ser uma cascaça, daqui a pouco o pessoal vai estar mexendo ali. Mas a parte de pêveo, galera, de corte, graças a Deus e aos colaboradores aí, já está bem adiantado, faltando pouca coisa, galera. O corte aqui é mais aqui e encontrar lá. Esse é, galerinha, vamos que vamos, né? O dia está mal começando, vamos trabalhar. É isso aí, galerinha, finalizando o vídeo aqui. Finalizando mais um dia de trabalho. Hoje, foi colocado aqui do bric. O bric colocado. Agora está faltando só assentar as bora mais claras. Nesses cantos aqui, galera, em todos os cantos aqui, vai ser dois tipos de bora. Essa cor mais escura. Tem outra clara. Vai ser colocada também. Aqui está faltando os cortes. E aqui também faltando os cortes. Aqui já foi feito os cortes, galera. Está faltando esse corte aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui o outro lado. Aqui já foi colocado, galera, as duas. Foi finalizado já esse lado aqui. Já foi colocado as duas bora. Estão vendo? Uma mais escura e outra mais clara. Aqui vai ser o banco. Banco que eu falei para vocês. E aqui vai ser o farpitch. Aqui vai ser o farpitch. Aqui tudo. Aqui vai ser a regulminha. Aqui também já vem vindo com a bora. Colo negra e a bora mais clara. Também já foi feita. Aqui também. Ali vai ser uma floreira, né? Aqueles canos também que vocês estão vendo. Ele vai ser o cano que vai o Sprinter. Para aguar as plantas. Ele vai ser o farpitch. Vai ser tipo uma... Vocês vão ver, galera. É tipo feito de muro. Um quadradão com... O pessoal coloca fogo para esquentar no frio. Beleza, galera? É isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje, galera. Sem mais churumelas. Aquele abraço com dois braços. Forte. Que nem um cabo de aço. E uma perda de mão com alicate de pressão. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho